Oi pessoal, tudo bom? É o Rubinho, estou aqui nas trevas, aqui na escuridão do Planetário para convidar vocês para amanhã, dia 12 de outubro, aqui no Planetário às 17 horas, uma sessão especial, o último céu dos dinossauros que eu vou fazer, convido vocês a compareçam aqui, eu vou agradecer muito todos aqui, espero vocês, beijo, confira lá no site, lá os ingressos no site do Planetário, beleza? Até já!